Gente, eu vou mostrar uma coisa no Minecraft, um bug que você pode fazer, eu tô na versão 16.100 e faço nessa versão, porque o Minecraft pode a qualquer momento corrigir esse bug, então vem, então, corre pra fazer esse bug, se você quiser, né? Então, eu vou mostrar agora, o modo do Herobrine aqui, mas é possível ir pro fim desse modo, isso aqui, já fui pro fim, só que não deu certo, eu coloquei um portal do Herobrine, o portal deixa eu não tomar dano com nada, não poder colocar nenhum bloco, nem poder quebrar nenhum bloco e... Mas andar pode, é, eu vou mostrar esse bug, então vamos lá, gente, é bem simples fazer esse bug, você coloca bloco de ferro assim, ali, coloca dois aqui, coloca a bola, quebra os dois do lado e olha, Não vira golem, se eu fazer assim, se vocês fizerem assim, gente, não vai dar certo, se vocês fizerem assim, vai se transformar num golem, então, gente, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativerem assim, se você fizer esse bug aqui, pera, esse bug aqui, vai dar certo. E aí, você coloca, e deu certo, e deu certo, então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e tchau! E aí, vou fazer, golden hands, namorados aqui, sem bolitos, eu vou fazer uma coisa meio engraçada, Do... 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 E foi isso, e... e já lembrando que eu fiz essa skin nesse aplicativo cadê o aplicativo e a esse daqui e tchau e para fazer aquela manção é esse daqui uma manção né mama gente vocês devem estar se perguntando porque você não tá mais gravando roblox e a resposta muito simples é muito simples mesmo é por é porque olhei tô com wi-fi tá olha roblox tô entrando erro de conexão confira se eu não conheço eu ando com wi-fi e tchau